Levemos a mensagem de amor Aos que não têm a graça do Senhor Anunciando o perdão e a divina salvação De Jesus, ó Redentor De Jesus, sua luz Levaremos aos que estão na escuridão Anunciamos, irmãos, que em Cristo o Salvador Tem perdão, ó pecador Por terra, pelo ar e pelo mar O Evangelho vamos proclamar Falaremos do amor De Jesus, o Salvador Que redime o pecador De Jesus, sua luz Levaremos aos que estão na escuridão Anunciemos, irmãos, que em Cristo o Salvador Tem perdão, ó pecador Ainda muitos no pecado estão Sem conhecer tão grande salvação Anunciemos, lê a luz Que se encontra em Jesus Luz que salva o pecador De Jesus, sua luz Levaremos aos que estão na escuridão Anunciemos, irmãos, que em Cristo o Salvador Tem perdão, ó pecador Longe do mal E perto de Ti Eu já estou Ó meu Jesus Paz que este mundo nunca senti Não tinha Tua luz Já me aprescou da condenação Já me aprescou da ilha de Deus Tu me livraste da permissão Para levar-me aos céus Longe do mal Longe do mal Ó meu guardião Vivo feliz Em Teu amor Sinto alegria em Teu coração Hoje eu sou salvador Com toda alma Com toda alma Eu te contarei Não temerei Não temerei Não temerei O tentador Sobre a terra Sobre a terra Te honrarei Santo e fiel Senhor Vem te lavar O meu coração Vem estreitar Em Ti, ó Jesus Quero amar Vem te com devoção És minha vida E luz Regozijo-me em falar do Salvador Quem me concedeu imenso favor O Seu sangue derramou Meus pecados perdoou Sobre a cruz Onde tudo consumou Louvarei 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 A quem me deu a salvação Cantarei Cantarei A Jesus Autor Da minha redenção Regozijo-me em falar do Salvador Meu amado e fiel remidor Que me deu a salvação Pela Sua compaixão Aleluia Eu sinto o Seu perdão Louvarei 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 A quem me deu a salvação Cantarei Cantarei A Jesus Autor Da minha redenção Regozijo-me em falar do Salvador Pois das trevas me tirou por amor Me chamou a Sua luz E a glória me conduz Com fervor Louvarei Louvarei Ao meu Jesus Louvarei 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 A quem me deu a salvação Cantarei Cantarei A Jesus Autor Glória a Deus Dos céus com glória surgirá a celestial cidade 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 santa Onde Deus Connosco estará Naquele reino eterno A paz e amor Superdo Louvor E glória Ao Senhor Daremos Com fervor Jamais devemos vacilar Nas tentações e provas Não nós cansemos de lutar Orando Orando sem cessar Por Cristo Nossa glória Queremos a vitória Então veremos o esplendor No reino No reino do Senhor Jesus Muito breve voltará Glorioso e onipotente Nas nuvens Nas nuvens Nos acolherá E assim Nos unirá Com Ele Subiremos E então Contemplaremos Contemplaremos O nosso eterno Criador No reino Desplendor Louvemos Ao bom Jesus Rei da paz Rei da luz Louvemos Louvemos Ao bom Jesus Que para o céu Conduz A igreja Reunida Com Cristo Eterna vida Entoará Ao Criador O hino De louvor Música 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 Louvemos Ao nosso Senhor Exaltemos Seu nome Eterno Pois ele É fonte de amor E É digno De todo louvor Oh, vamos louvores cantar Agradáveis louvores ao bom Deus E hinos de glória entoar Vamos no seu amor jubilar Oh, vamos com fé ao Senhor Aceitemos nós todos a mesa Pois nos servirá com amor Pelo Espírito Consolador Aqui nós achamos o Senhor Ofertando tributos de glória Só Tu és do bem doador Oh, eterno bondoso Senhor Louvemos ao Rei dos Reis Com todo o nosso fervor Num só o Espírito, ó fiéis Cantemos Que nos dê louvor Por graça temos paz E vida eterna no Senhor Que grande tesouro Alcançaremos em glória Nem ouro ou prata será Mas vida que não fim dará O Santo Oh, Santo Por o amor O Senhor Somente vem de Jesus Por quem sentimos com vigor De suportar a nossa cruz Com fé, paciência e calma Irradiando sempre luz Que grande tesouro Que grande tesouro Alcançaremos em glória Nem ouro ou prata será Mas vida que não fim dará Por Cristo, sumo pastor Fruímos o grande bem Descermos filhos do bom Deus Que já nos faz provar também As celestiais primícias Da eternal Jerusalém Que grande tesouro Alcançaremos em glória Nem ouro ou prata será Mas vida que não fim dará Manda ao Senhor do céu O fogo santo ao povo teu Manda a nós teu poder Fogo que destrói o mal O fogo santo celestial Manda a nós teu poder Manda a nós o teu poder O poder renovador Pelo teu imenso amor Vem Senhor Selar teu povo Com o bom consolador Vem as bênçãos derramar E os que dormem despertar Manda a nós teu poder Manda a nós teu poder E das nossas vidas faz testemunho eficaz Manda a nós teu poder Manda a nós teu poder Manda a nós teu poder O poder renovador Pelo teu imenso amor Vem Senhor Selar teu amor Selar teu povo Com o bom consolador Vem Senhor Vem nos dar as orações Vem nos dar as orações Teu poder Vem nos dar as orações Manda a nós teu poder Manda a nós teu poder O poder renovador Pelo teu imenso amor Vem Senhor Selar teu povo Com o bom consolador Para o céu marchemos Firmes firmes sem temer Nada nesta marcha Pode nos deter Com valor marchemos Quem impedirá Cristo nossa força Seu poder nos dará Marchemos para o céu Morada do Senhor Olhando bem atentos Olhando bem atentos Para o Redentor Marchemos com valor A Pátria Celestial Lá desfrutaremos Vida Eterna Eterna Para o céu marchemos Cheio de amor No amor de Cristo Nosso condutor Com valor Com valor andemos Sempre em união Para a eterna glória A Celeste Sião Marchemos para o céu Morada do Senhor Olhando bem atentos Para o Redentor Marchemos com valor A Pátria Celestial Lá desfrutaremos Vida Eterna Para o céu marchemos Sem esmorecer Pela fé podemos Todo mal vencer Cristo fortalece Cristo fortalece Nosso coração No eterno repouso Nos dará Galardão Marchemos para o céu Morada do Senhor Olhando bem atentos Para o Redentor Marchemos com valor A Pátria Celestial Lá desfrutaremos Vida Eterna Minha oração Minha oração Ó meu Senhor Ó meu Senhor Elevo a Ti Em comunhão Faz-me sentir Teu grande amor A Tua paz E Tua unção Em nome do Senhor Jesus Elevo a Ti Esta oração Ó Criador Ó Criador Fonte de luz Entrego a Ti Meu coração Minha oração Minha oração Ó Pai de amor Elevo a Ti Para alcançar A Tua paz A Tua paz O Teu favor Aqui estou A Te adorar Em nome do Senhor Jesus Elevo a Ti Esta oração Ó Criador Fonte de luz Fonte de luz Entrego a Ti Meu coração Minha oração Minha oração Ó grande Deus Elevo a Ti Para aprender Os Eternais Os Eternais Preceitos Teus E sempre Te Obedecer Em nome do Senhor Jesus Elevo a Ti Esta oração Ó Criador Fonte de luz Entrego a Ti Entrego a Ti Meu coração Meu coração O que fundamento Em Jesus Cristo temos É Ele a esperança Do eterno por vir As Suas promessas Eternas Alcançamos Em Seu amor Unidos A Deus Vamos servir Em Seu amor Unidos Ou vamos servir Ou vamos servir Se peregrinando Se peregrinando Se peregrinando Com batismos Tivemos A mão Do Senhor Do Senhor Por graça Nos livrará E contra A força Do mal Nós lutaremos Servindo a Deus Com zelo Ajuda-nos Ajuda-nos Dará Servindo a Deus Com zelo Ajuda-nos Ajuda-nos Dará Oh rocha Eterna 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 Fortaleza Por fé Nós vivemos No Teu Grande Amor Fizeste Nós Dignos Da Celestial Riqueza Pois Pois todo Nosso Bem Vem De Ti Ó Redentor Pois todo Nosso Bem Vem de Ti Redentor Desejo ser, ó meu Senhor Fiel a Ti até o fim Meus passos guia em Teu amor Senhor, és tudo para mim Na plenitude estarei Os céus abertos eu verei Eternas bênçãos herdarei Servindo a Ti, Senhor, meu Rei Veneração, fé e temor Estejam em meu coração E do pecado, ó Senhor Livrar-me pode Tua mão Na plenitude estarei Os céus abertos eu verei Eternas bênçãos herdarei Servindo a Ti, Senhor, meu Rei As trevas vindo sobre mim Não temerei Pois o esplendor Da Tua luz Que não tem fim Me guia ao Teu lar, Senhor Na plenitude estarei Os céus abertos eu verei Eternas bênçãos herdarei Servindo a Ti, Senhor, meu Rei Pela morte de Jesus Deu-nos vida o Criador Trouxe paz e trouxe luz Nosso bendito Salvador Não foi com ouro que Cristo Nós comprou Mas com Seu sangue precioso Ele me deu E por Sua graça Nós vivificou Somos com herdeiros Jesus do Redentor Sua graça Nós doou Jesus Cristo Senhor, Senhor, nos pecados Nos pecados Nos lavou Vamos serví-los com fervor Não foi com ouro Não foi com ouro que Cristo Nós comprou Mas com Seu sangue precioso Ele nos pecados Senhor, Senhor, nos pecados Senhor, nos pecados Senhor, nos pecados Somos co-herdeiros Somos co-herdeiros Do Redentor Não mudará o nosso Deus Não mudará o nosso Deus Cumprir-nos com o Senhor Cumprir-se-ão Cumprir-se-ão Os planos Seus Em Deus a luz É saber O Senhor não mudará Seus intentos cumprirá Firmes permanecerão Pois há em Deus perfeição Se formos nós fiéis a Deus Também fiel se mostrará Triunfarão os filhos seus Teus pais jamais falhará O Senhor não mudará Seus intentos cumprirá Firmes permanecerão Pois há em Deus perfeição Em breve irão passar os céus Também a terra passará Mas eterno nosso Deus E vida eterna a nós dá O Senhor não mudará Seus intentos cumprirá Firmes permanecerão Pois há em Deus perfeição Comigo está Jesus Meu bom mestre salvador Te guia com a luz Pelo seu imenso amor Mistérios celestiais Jesus revelará No seu bom caminho Andar me fará Quem me separará Do sublime amor de Deus Quem me condenará Pois Jesus defende os céus Unido ao Senhor Por celestial amor Caminho avante Com fé e valor Com fé e valor Com fé e valor Das sendas celestiais Eu não me afastarei Pois amo sempre mais A doutrina do meu rei Jesus me guiará E forças me dará Oh mestre amado Com fé e valor Estou com Jesus Meu Senhor Vou vencer Jesus ama os céus E as coisas de Deus Lhes faz saber Há nada que temerei Pois eu bem sei Que tudo está sobre as ordens Do meu rei Oh não busque ansioso Paz no mundo enganador Pois é só Jesus bondoso O verás consolador Ao Senhor Jesus entrega Tua mente e coração Pois o mundo só te leva A eterna perdição Ouve bem Jesus Jesus te chama Para te regenerar Com celeste amor te ama E deseja te salvar Ao Senhor Jesus Ao Senhor Jesus entrega Tua mente e coração Pois o mundo só te leva A eterna perdição Pelo mundo tens andado Pelo mundo tens andado Longe do teu Redentor Não mais Não mais sirvas ao pecado Não mais sirvas ao pecado Não mais sirvas ao pecado Serve a Cristo teu Senhor Ao Senhor Jesus Ao Senhor Jesus entrega Tua mente e coração Pois o mundo só te leva A eterna perdição Não mais sirvas ao pecado Não mais sirvas ao pecado Não mais sirvas ao pecado Nada devo eu temer Pois Ele é meu fiel guardião O Senhor é o meu Deus Nada desearei Para sempre sentirei A providência do meu grande Ei Se virem me circundar Todo o exército do mal O Senhor enviará Seu grande exército celestial Oh coração em paz Sirvo ao Santo Criador Pequeninho e fraco sou Mas meu refúgio é Deus meu Senhor Meu desejo é morar Sempre na casa do Senhor Pois assim contemplarei A formosura do meu Criador Ele me esconderá Quando vier a tentação Protegido estarei Sempre debaixo do seu pavilhão Sempre debaixo do seu pavilhão Meu desejo é morar Sempre na casa do Senhor Pois assim Pois assim A formosura do meu Criador A formosura do meu Criador A formosura do meu Criador Ele me esconderá Quando vier a tentação Protegido estarei Sempre debaixo do seu pavilhão A formosura do meu Criador A formosura do meu Criador Bem diz o nome do eterno Deus É grande o bem que te faz Nunca te esqueças do amor E do celeste ao favor É Ele quem perdoa os erros teus E da conforto e paz Ao Pai da eternidade Grande em benignidade Glória e majestade Domínio, honra e louvor Todo meu ser bendiga Ao Deus que dá a perfeição O balsamo que me alivia a dor Do seu santo trono provém Ele afastou por seu amor De minha grande maldição E aos que cumprem sua eterna lei Reserva no céu sumo bem Ao Pai da eternidade Grande em benignidade Glória e majestade Domínio, honra e louvor Glória e majestade Com licença E aos que cumprem sua eterna Em benignidade Ó viesm Ó bendizei Ó sempre Vos todos Os santos seus E todos Vos que sempre Amém O Teu nome Seu nome engrandecei Ele é fiel, rege o temor E para todos sempre é Deus Aos todos que sois filhos do Senhor A Ele somente temei Ao Pai da eternidade Grande em benignidade Glória e majestade Domínio, honra e louvor Em nome do vosso Redentor Oramos a Ti, ó Deus Ó, vem com Teu calor Com Teu divino amor Visita nos dentes Bendito és Tu, ó Criador Bendito és Tu, ó Criador Fiel e potente Deus Envia, ó Senhor O Teu consolador Conforta os santos Deus Com fé Nós prostramos, ó Senhor Em Santa Adoração Aceita-nos, ó Deus Responde-nos dos céus Opõe-nos em comunhão Em breve voltar a Jesus Cristo Em breve voltar a Jesus Cristo Glorioso Glorioso com grande esplendor Glorioso com grande esplendor Que alegria será para os fiéis Que aguardam o seu Redentor Brevemente virá o Senhor Jesus Rear com o seu galardão Os que fielmente aguardam Sua gloriosa aparição Brevemente virá o Senhor Jesus Breve voltar a Jesus Cristo Triunfante, corrija o clamor Levará os remidos por seu poder Para o reino de paz e de amor Brevemente virá o Senhor Jesus Brevemente virá o Senhor Jesus Brevear com o seu galardão Os que fielmente aguardam Sua gloriosa aparição Brevemente virá o Senhor Jesus Breve voltar a Jesus Cristo Quando então para nós surgirá Nova aurora do reino de eterna luz Onde o justo esplandecerá Brevemente virá o Senhor Jesus Brevear com o seu galardão Os que fielmente aguardam Sua gloriosa aparição Amém Amém Arói